Vamos girar o assunto, a presidente da rede americana ABC anunciou ontem o cancelamento de uma série cômica chamada Roseanne, acho que é isso, bem famosa. O motivo foi trágico, relatou-se aí uma questão, uma história bem feia de racismo, né Vini, é isso? Foi, foi Edgar, e olha, a série estava fazendo realmente um baita sucesso, essa série, ela começou nos Estados Unidos, na verdade, lá em 88 até 97 e agora teve aquela volta, aquele retorno que... Revival, né, muitas séries têm feito e essa foi realmente um baita sucesso, ficou entre os programas de televisão mais vistos dos Estados Unidos, que conta a história de uma família operária americana que tem a protagonista, que é a Roseanne Barr, né, que leva o nome da série Roseanne. E ela é, assim como na vida real, uma adepta também das ideias do presidente americano Donald Trump, e na série tem até um contraponto lá, tem uma atriz que faz ali um contraponto com ela, uma personagem que é mais progressista, enfim, só que essa atriz, a Roseanne Barr, ela também é bastante ativa no Twitter, né, sempre está comprando polêmica, sempre defendendo Donald Trump, então os produtores da série já estavam bastante preocupados com essa postura dela e já estavam cobrando dela uma menor participação no Twitter e uma maior atenção durante a série, mas ela não deu muita atenção a isso e continuou fazendo vários comentários no Twitter. Quando vai com relação à política do Trump, enfim, e as coisas que acontecem nos Estados Unidos, até aí tudo bem, gera uma polêmica ali e passa, mas agora ela fez um comentário, né, no Twitter com relação a uma ex-assessora do presidente Barack Obama, né, quando o Obama estava ali à frente da Casa Branca, Edgar, e nesta mensagem ela diz que a Valerie Jarrett, que era essa assessora do Obama, seria o resultado de um bebê entre a irmandade muçulmana e o filme Planeta dos Macacos, ou seja, uma mensagem horrível, terrível, que configura racismo, tudo de ruim, e obviamente que ela foi alvo aí de muitas críticas, de muito repúdio, inclusive de atrizes dentro da própria série, de pessoas ali dentro da ABC, e até a Wanda Skies, que é produtora, roteirista dessa série, é uma atriz bastante conhecida também nos Estados Unidos, uma atriz negra, que é essa que a gente está vendo agora, ela imediatamente já anunciou o seu desligamento da série, né, antes de qualquer pronunciamento da ABC, só que aí horas depois, aí já veio, né, a presidente da ABC, a presidente de entretenimento da ABC, que falou assim, olha, realmente nós estamos cancelando essa série, porque a Channing Duggan, né, que é a presidente da ABC, dizendo que o tweet da Rosiane foi extremamente repugnante, detestável e inconsistente com os valores da emissora, então eles decidiram cancelar essa série. A Paramount também, que é um serviço de streaming, a exemplo do que é a Netflix nos Estados Unidos, também cancelou a exibição da série, cancelou a exibição, a Paramount que... Vários atores famosos se manifestaram apoiando a demissão e pedindo a demissão, inclusive. Pedindo a demissão. A Paramount, que também exibia a reprise dessa série, né, que quando passava lá na década de 80 até a década de 90, também cancelou a exibição dessas reprises, e a ABC, né, Paulinha, que tem essa marca da diversidade, né, tem a Shonda Rhimes lá, que tem, que é uma autora negra, né, que tem várias séries de sucesso como Grey's Anatomy, How to Get Away with Mother, tem Scandal, que são séries que está sempre presente ali, pautas que colocam em relação aí à diversidade, então a postura da emissora realmente não poderia ter sido outra. Horas depois, a Rosiane pediu desculpas pelo tweet, disse que foi uma piada ruim, né, que ela acabou fazendo, e até pediu também para que as pessoas não a defendessem, porque, na verdade, cancelar uma série da qual era protagonista não era nada do que ser taxada de racista por um tweet que ela não quis, que ela se arrependeu de fazer, né, que ela quis fazer apenas uma piada. E ela segue no Twitter defendendo, falou aqui que tinha tomado remédio agora à noite, enfim, no Memorial Day, e por isso, enfim, talvez estivesse meio fora de si, mas que é imperdoável, ela continua no Twitter falando sobre isso. Lamentável. Fechou, né, Viní? Fechamos.